I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? GeneX Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje o patrulhamento vai ser de Tiger 800 da Rokan Uma bela moto aí que foi convertida pelo meu amigo Vitor Hugo, por Hugo Se vocês quiserem adquirir o mod, esteja entrando em contato com ele Tanto a moto e também a skin que é do Tenente Almeida, beleza? Ele tinha acabado de sair ali do GTA V ali, ó Mas é isso aí então Então vamos iniciar nosso plantão, galera Lembrando que eu não tô com outro parceiro Que eu não sei fazer eles seguirem, beleza? Um assalto civil Sai, 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 sai Parou, 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 parou Parou Olha lá, o Turuco saiu Nossa, parou Oh, caramba Opa Perdeu, perdeu, parou Parou Fila da mãe Parou Filas da mãe, tá de graça, hein? Vai pro chão, vai pro chão, vai As duas vai preso C, abri até o trainer na hora Deixa eu pegar aquela lá Vai de joelho Dejoelho Tá só a véia nojenta Vem cá Vai pro chão, vai pro chão, vai Vou levar as duas Ambas quis me agredir na hora aí Vamos lá Até ali Bora, vem, vem, vem Cadê eu? Ah, já levou Tinha um monte de polícia aqui mesmo Então deixa eu pôr essa daqui de joelho Joelho no chão aí, vai Chama a viatura pra ela Beleza, galera Chamei Deixa eu pegar meu capacete aqui, né? Porque, ó Não ia fazer eu perder o capacete Bom, a viatura já tá aqui, ó Veio por aqui, ó Já vai levar ela e a gente vamos Continuar nossa patrulha aí Vamo lá Opa Temos uma ocorrência aí Parece que tem um Um homem querendo atacar uma mulher Vamos deslocar Ela volta aqui por baixo Nós entra no beco ali Deixa eu ver se vai dar aqui Deixa eu subir aqui, ó Tem que pegar a rodovia, velho Não aprendi a lição ainda de seguir o GPS, velho Vamo deslocar lá Bora, 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 bora Pega o 800 aí, bem da hora Galera, eu não vou fazer o vídeo só em primeira pessoa, beleza? Porque tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então eu vou Vou ir revezando entre primeira e E terceira pessoa Também a roupa que a mulher tá Parou, senhor Parou, 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 parou Vai pro chão, vai pro chão Vai, Joe Pro chão Beleza, galera Pegamos aqui A mulher Saiu correndo desesperada pra lá Já tá sumido Tá É, Shift T Eu tô apertando Alt T Galera, pra vocês arrastar o cara assim Shift T Joelho aí Deixa eu parar aqui a moto E chamar uma Uma viatura Popom, manda umas quatro rodas aí Pra transportar um Um indivíduo aí Tá bem que o Popom aqui é ligeiro Beleza, chegou aqui, ó Vamos embora, bora, bora Vai lá Puxou a porta aqui e abriu do lado de lá, véi Que louco E aí o cara entra por aqui Oi É porque tá no lugar de um De uma De uma vanzinha Tá Vamos lá, pessoal Vamos patrulhando aqui Guardando ocorrências Uma moto ali na frente Deixa eu ver se Femeia suspeita ou não Ela tá de capacete certinho Vou abordar Bom, deixa eu checar o emplacamento Não custa nada Motos assim tem bastante roubo Uma nêmesis mesmo, certinho Opa, é roubada, é roubada E agora Ainda bi, véi Eu não ia abordar, cara Aí, John, encosta Encosta Pinoteou, hein, pinoteou Pinoteou Moto roubada Vamos lá Acompanhamento aí Moto roubada Uma nêmesis Vamos fazendo acompanhamento Encosta, John Encosta O cara não vai parar não O moto dele não anda tanto Nossa Encosta, John Vai, 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 vai Não vai perder não Vamos, ladrão Perdeu O cara tentando Pinotão aí Só acompanhando Eita Nossa Já é noite Já Vamos Eita Vai, vai, vai A gente devia estar lá na frente ainda Pinote Caramba, véi Será que eu vou perder esse cara Peraí, vou ter que ir Infelizmente Que eu tenho que furar esse pneu Furei, furei, furei Só questão de tempo Pra ele estourar Não dera se na vida real Pudesse atirar assim Ó O indivíduo já tá reduzindo Se eu furar o da frente Ele vai ser obrigado a Parar Eu acho que eu furei, hein Ele vai parar Não vai ter como Furei, agora eu furei Furei o da frente E o de trás furado Não tenta não Ó lá, estourou da frente agora Agora é questão de tempo Pra ele parar Ou bater, né Porque ele vai tentar Fazer a curva na velocidade O moto dele já perdeu Bastante o Pin bala Com vontade de dar um tiro nele Verso o taser Eu já dou um tiro nele Ele vai cair, vai cair, ó A moto já tá Derrapando, ó Vai bater Eu acho que eu vou pegar o taser aqui, galera Bom, galera Peguei a arma de taser De choque, né Eu acho que eu vou dar um tiro nele Deixa eu tirar dessa câmera Acertei, acertei Vai, vai, vai Pega, pega, pega Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Lado não, perdeu, perdeu Perdeu Já era Tá na mão aqui, ó Tirar ele daqui da rua Nossa, agora que esse aqui ficou bem mais fácil, hein Já manda ajoelhar Chamar o guiche aqui pra moto Que é caráter geral a moto Nossa, velho Deixa eu tirar minha moto daqui Já era O guiche levou Tá aqui, ó Esse caminhãozinho baú Deixa eu desligar essa sirene Tirar aqui o C E aí, Joe Perdeu em casa Caiu Copom, manda uma viatura aqui O indivíduo que tava com a Nemesis roubada em vermelha Tá na mão Olha onde a gente tava, galera Vou mostrar pra vocês aqui no mapa A gente tava aqui no centro da cidade, ó E olha onde a gente veio parar, velho Cadê? Aqui, ó Olha Um acompanhamento Esse acompanhamento foi louco, hein Deu tiro de Taser O bicho caiu igual merda Ele tá vindo aqui, ó Ele já vai levar ele Chefe, foto se eu acompanhar Vai, 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 Joe Cala a boca, vai Vai, entra aí Vai, entra aí TK essa aí, hein Bom, galera, agora nós vamos ver pra onde a gente vai aqui O que é a cidadezinha próxima Ah, vamos dar uma rondada aqui, ó Vamos dar uma rondada aqui, ó Essa cidadezinha aqui Eu achei que eu ia perder esse indivíduo Ia perder o indivíduo, velho Na hora que eu Sem querer Bati a A moto Mas é isso aí Pegamos o indivíduo na mão Veículo recuperado Só dois pneus Ele vai ter que comprar, né? Ia ter que comprar outra moto Dois pneus nem nada, né? É isso aí Agora a gente vamos estar patrulhando Aqui na cidadezinha Não sei se é Paleto Opa Não sei se é cidadezinha de Paleto Ou St. Shores Eu acho que é Paleto Me confundo bastante Nóis Essas duas cidadezinha Jansenora Baleto Leite St. Shores Checar outro emplacamento Uma Nemesis Também Opa Cadê o cara? Parou Ó O cara ia vir pra cima, hein? Vai, vai, vai Puxão Vai, vai Volta pro chão aí Vai Vou gemar ele Ele queria vir pra porrada Com a Contra a equipe Equipe não, né? Que equipe é Mais de um Aqui eu tô sozinho Joelhei Agora as multas Vão ser aplicadas A ele Eu achei que eu não ia aplicar uma multa nele Ele quis levar pro Pessoal, né? Então ficou Ruim pra ele Beleza? Aguardar alguém chegar aqui Beleza? Vai levar a motinha Ué? Levou a minha, véi Que corno Vai, vai, vai Essa daqui Que é pra levar Seu burro Steve, leva aí O outro burrão Levou a minha moto Bom, pessoal Aguarda um x Que eu vou pegar A minha aqui Beleza, pessoal Já levou a moto Certa agora, né? E Eu vou em Patrulha aqui Por esse QTH O carzinho aqui É meio sinistro, hein Velho A noite Os carros Meio antigos Checando aí Enquanto não vem QRU Nada Patrulhamento, né? Preventivo Tem que ficar ligeiro aqui Nesse Opa, esse carro já se evadiu da polícia Ué, cadê o cara? Peraí, peraí Deixa eu ver o negócio Ah, pessoal Bugou o GTA Vou iniciar um novo game aí E eu retorno Bugou Às vezes dá esse bug aí De sumir Todos os Players aí Os carros Estão andando praticamente sozinhos Já eu volto Bom, galera Voltando É Resolvi o bug aí Tive que reiniciar o jogo mesmo Pelo único jeito E agora tá tudo certo Vamos fazer uma patrulha aí Às vezes ocorre aquele bug mesmo Não sei porquê Bateu o farol alto aqui Minha manha Aborda essa história Caiu, caiu Parou todo mundo aí Tô comendo Bom, vamos fazer uma busca agora Pra ver se tem alguém procurado da justiça Alguma coisa assim Não foi, véi Tô comendo de novo aí Pra que que eu escrevi de errado Ah não É M I Bom, nada consta Ele aqui Eu vou liberar ele Porque se tiver algum Algum procurado Não fica aquela aglomeração de cara Entendeu O Paz Que tá com cheiro de droga Ele tava fumando mesmo Na hora que a gente chegou A gente não sabe o que que era Mas David Mas ele tava fumando realmente Com certeza é droga Bom, licença suspensa E não tem Uma passagem pela polícia Beleza Beleza Liberando um por um A moto caiu lá Vem Uma tiger no chão Long Galera Lembrando também Quem não conhece Do canal Alisson Gameplays Estejam passando lá Vou tá deixando o link Do canal dele na descrição Beleza Ele faz um vídeo Bem louco aí De GTA 4 Estejam passando lá Beleza Bom, ele nada consta Liberar ele Vai liberando e vão circulando Aí não cada um pra um lado Aí Documento Bruno Território Bom, nenhum deles aqui Tem passagem pela polícia Ou é procurado O único que deu alguma coisinha Era que tava com a habilitação suspensa Mas ele não tá dirigindo Nessa abordagem Só quem saiu no prejuízo Foi o estado Que a moto tinha cair Opa Vamos deslocar ali Com a viatura Que se alistando um apoio ali E uma abordagem de Trânsito Parece que ela abordou um veículo suspeito Que precisa de um apoio Vamos chegar lá Agora se for pra Transporte Aí já Já não vai dar pra gente Porque eu não tenho como Levar Uma pessoa aqui Na moto A Gerjana Tá top Galera Esquece de tá indo lá Negociá-la com O Turu Opa A moto Oxi 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 O que que deu aí O que que deu O que que deu Desce Deixa eu liberar aqui o Mike Opa, cheiro de drogas 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 Já tô ouvindo o barulho do águia Tô passando pelo águia O águia anda colado no veículo Tá ficando pra trás Ah, aquele lá na frente Lá na frente Vai tocar PT-40 Aqui A viatura já tá colada Já ultrapassamos a viatura Visual do veículo já Não sabe Nossa, onde que ele vai, velho? Cautela, tio Capotou, capotou, copô Cautela, cautela, cautela Perdeu, tio Perdeu, tio Nossa, vai ser atropelado Atropelou Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, puxão Divida aqui, ó Vai, tio, puxão Puxão, tio Puxão, tio Você vai levar tiro Já temos uma luta aqui Carreio pra ir atender Vou cair se vacilar um aqui de joelho Não sei se a gente vai conseguir chegar lá a tempo É, o carro aqui Os carros não vão ter assunto que tá saindo rápido Não é assim não, velho Vamos deslocar lá A viatura também já Se deslocou lá O farol alto da moto não ajuda em nada Vamos lá atender essa ocorrência Tá finalizando a nossa turno Aqui na curva Aqui na curva Grazie É estranho, né, velho Esse cara Bom, senhor Eu vou ter conduzido Vou ter conduzido O senhor TADP Ele não pode andar assim não, cara Com Com combustíveis assim É arriscado, né O senhor Suspecto em cústida Não tem mais unidades necessárias Deixa eu ir daí Esse galão aqui Se aquele cara for mijar na minha moto Ele vai tomar um T Porque todo vídeo tá tendo esses caras, velho Bom, pelo menos não foi na moto Ah, filho Sai daí Tranquila Vai pra outro lugar, rapá Esse cara é fulgado, velho Vim fazer isso na Na viatura Vou chamar uma viatura aqui pra vim buscar Vim de vida Bom, eu optei por Prender ele Porque olha o local que ele tá, né Cheio de mata Essas coisas E O cara com galão de combustível aí Chegou rapidinho, né O senhorzinho ali DKS aí, Fox Bom, galera E assim eu vou encerrando o vídeo, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo Não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, galera? E é nóis Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui!